e vamos precisar apenas de três ingredientes é uma xícara de chá de farinha de trigo quatro ovos separei as claras das gemas e uma xícara de chá de açúcar posso bater nossas quando tiver assim essa cor tá vamos acrescentar o açúcar passar novamente os dois minutos vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos o ponto da nossa massa é esse tá vamos colocar nossas claras vamos passar até ficar no ponto de neve no volume máximo esse é o ponto de neve não cai mais tá agora vamos misturar sempre de cima para baixo tá vamos colocar o papel manteiga e vamos colocar vamos levar no plano 220 grau aproximadamente olha que delícia de bolo gente espero que vocês tenham gostado obrigado a todos tchau tchau até o próximo e vamos lá